Olá, está a começar mais uma edição do seu Magazine Semiar. Seja bem-vindo. Angola ganhou a sua primeira fábrica oftalmica, denominada Oftalmed. A infraestrutura, localizada no município de Viana, em Luanda, foi inaugurada recentemente pelo Ministro da Indústria e Comércio, Rui Mingueges de Oliveira. Trata-se de um projeto promovido pelo Grupo Centro Óptico e financiado pelo Banco de Desenvolvimento de Angola, o BDA, para a produção de mil lentes por dia. Mais detalhes na reportagem de Becas de Almeida. A infraestrutura, localizada no município de Viana, mereceu o corte de fitas feito pelo Ministro da Indústria e Comércio, Rui Mingueges de Oliveira, na passada sexta-feira, 19 de janeiro. A primeira fábrica de lentes oftalmicas do país situa-se no município de Viana, em Luanda, e conta com a mais recente tecnologia alinhada com os padrões internacionais para a indústria de dispositivos médicos. Para as entidades, essa unidade é de extrema importância para o bem da saúde visual dos angolanos e para o desenvolvimento socioeconómico do país, sendo a primeira da indústria produtora de dispositivos médicos da especialidade. O facto de nós dois conseguirmos produzir no nosso país lentes aos mais altos padrões da indústria internacional, significa dizer que demos mais um passo para a nossa capacidade de resolver internamente os nossos problemas. Para além de esse processo estar associado à criação de empregos, empregos qualificados e, portanto, a produção de rendimentos que, de outra forma, ficariam no estrangeiro. É um passo muito significativo e muito importante e nós só podemos estar satisfeitos. Como sabem, ainda bem há pouco tempo o governo aprovou um instrumento para proteger uma parte da população. Questões oftalmológicas, estamos a falar dos albinos. Obviamente que atrás deste primeiro passo haverá depois que considerar, ali onde for absolutamente indispensável, que apoios é que o governo poderá dar para proteger as pessoas com imparidade visual evidente ou, pelo menos, muito significativa. Mas uma coisa de cada vez, o mais importante é que já começamos, já estamos a produzir localmente as lentes. O segundo passo, pois, será identificarmos essas situações mais críticas. Além disso, a implementação desta unidade oftalmica vai reduzir de 30 para 3 dias a espera por lentes bifocais e também reduz a pressão sobre as divisas para a importação de lentes. Vale também sublinhar que esta conquista vai habilitar Angola a ser um exportador destes produtos para outros países de África, contribuindo deste modo para a redução da importação e aumento das exportações. Porque nós temos muitos mercados à volta, não é só os palopos, temos aqui o Congo, temos países onde podemos exportar, não é? Nós não podemos estar sempre só a importar, também temos que exportar, não é? E para podermos exportar, temos que ter capacidade. Nós acreditamos que cada vez que uma indústria consegue satisfazer a necessidade local e, portanto, promover exportações, estará também no caminho correto e nós vamos apoiar. A Oftalmed é um projeto promovido pelo grupo Centro Óptico, a maior rede de óticas do país. A sua implementação contou com o financiamento do Banco de Desenvolvimento de Angola, avaliado em mais de 8 mil milhões de quanzas. A fábrica vai produzir diariamente mais de mil lentes e tem previsão para a instalação de uma segunda linha de montagem que vai permitir assegurar a fabricação de mais de 2 mil lentes por dia. Até aqui, a Oftalmed já gerou 50 postos de trabalho diretos, na sua maioria jovens. Neste projeto, no imediato, entram 50 pessoas, mas estamos à fase de 50 pessoas com qualificação, demos muita formação e acreditamos que, a curto prazo, nós vamos chegar aos 150 pessoas. Isto a nível direto, a nível de emprego direto, porque a nível indireto, isto vai potencializar muito o crescimento do setor da ótica, não é? Porque, imaginem, pequenas pessoas ou pequenos negócios ou micro negócios que quisessem abrir da ótica, eles não têm a capacidade de estar todos a importarem. Portanto, mas já havendo cruzistas e fabricantes cá no mercado, vão poder-se desenvolver. Portanto, há muitas pessoas que vão ser profissionais do setor, vão crescer e vamos ter a capacidade de fazer com que o setor cresça. A implementação desta fábrica tem um investimento um pouco superior a 8 mil milhões de truanzas. Portanto, ainda vamos abrir, entretanto, mais uma ainda aqui em Luanda, mas logo de seguida iremos também para Malanja e iremos para outras mais de 5 províncias este ano. Eu acredito que aquilo que é saúde visual, nós vamos ter a capacidade para irmos desenvolvendo, porque é o nosso know-how e os nossos profissionais. Portanto, vamos ter que continuar a crescer no setor visual. A Oftalmente lança nesta altura também uma nova marca, a Oftalense, e orgulhosamente podemos ostentar o selo de feito em Angola. Ou seja, feito em Angola, e podemos dizer para o mundo, ok? Mas numa primeira fase, feito em Angola, para estes países que serão os nossos mercados naturais. Destaca-se aqui um laboratório de corte e montagem de todo o tipo de lentes oftalmicas em óculos, designadamente em armações, óculos de sol, para desporto e proteção laboral, entre outros. Para o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, A criação da Oftalmed, que vai produzir as lentes da marca Oftalense, com selo feito em Angola, também representa um grande avanço nos bens e serviços feitos em Angola. Para o fortalecimento da nossa economia, mas sobretudo esta ideia de que as empresas devem apostar sim na produção nacional, para que o produto possa ter um valor muito mais econômico e mais acessível ao cidadão, que é isso que pretende. E aqui, conforme vimos na explicação que foram dadas durante a sua apresentação, a estratégia do grupo não para por aqui. E a informação e a garantia que nos foi dada pela direção deste grupo, é que, de facto, hoje, com esta indústria, os preços ficarão muito mais acessíveis, não só em Luanda, mas em todo o país. Várias entidades governamentais testemunharam a inauguração da primeira fábrica de lentes do país, como a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, a PCE do BDA, Patrícia de Almeida, entre várias outras entidades. Na sua última abordagem, o ministro da Indústria e Comércio, Romingues de Oliveira, apelou a mais iniciativas como esta, que servem para mostrar o potencial produtivo de Angola. É mais uma amostra de que é possível que nós, em Angola, podemos fazer coisas que estão plenamente ao nosso alcance e que poderemos resolver os nossos problemas com a nossa criatividade e o nosso empenho. É hora de fazermos uma breve pausa. O intervalo é pequenininho e nós voltamos já já. Esperamos que você volte connosco. Até já.